Porque é o que você falou, não tem nada de errado, pelo contrário, a pessoa que quer fazer a transição de carreira para empreender, independentemente do momento que ela está, do setor que ela trabalha, da bagagem que ela adquiriu nos anos como no mercado corporativo, e também, independentemente de qual nicho que ela vai querer atuar, ela ter essa humildade de falar, pô, até onde eu cheguei aqui, eu trilhei uma carreira bacana, legal, adquiri muito conhecimento, muita bagagem, mas a partir desse momento que eu vou fazer essa transição para empreender, eu sou novo nisso, então tem que ter humildade, pô, eu vou me preparar, eu vou buscar habilidades que eu não tenho hoje, que é necessária para eu fazer esse meu projeto. E se nesse meio do caminho dessa jornada, esse início de jornada, você perceber que você tem que fazer algumas alterações, é como você falou, é o momento certo de você parar e redirecionar e fazer. Então, assim, e tudo isso passa do momento zero, que é essa clareza de saber o que você quer, qual é o seu real objetivo, né? O que você vai, o que esse teu produto ou serviço vai agregar para o seu cliente, como você colocou, o que esse produto ou serviço vai agregar para você ali na frente? Se ela também começa, tem aquele ponto, né, Guilherme? Se ela começa esse objetivo dela, simplesmente para falar assim, não, eu quero ganhar mais dinheiro. A premissa dela é empreender porque ela quer, em seis meses, ganhar o dobro do que ela ganha hoje. Cara, você já está começando errado. Porque você vai chegar a um certo momento que você vai ver que isso tende a não acontecer, a probabilidade disso não acontecer é muito grande, e aí você vai se frustrar, vai se frustrar e vai desistir muitas vezes, enfim. Então, esse erro número um que a gente colocou aqui é justamente isso, né? É antes do primeiro passo, né? Não é nem o primeiro passo para empreender. É antes do primeiro passo para você fazer a transição, você ter essa real noção, essa clareza primeiro de onde você está, saber das suas limitações, saber das suas habilidades, dos seus conhecimentos, que também é uma coisa que as pessoas muitas vezes pensam que quando ela vai dar esse próximo passo para a transição de carreira, tudo que ela adquiriu de conhecimento, de habilidades, enfim, ela vai deixar de lado, vai pôr numa gaveta e vai começar do zero nesse novo projeto. Não, muito pelo contrário. Todo o seu conhecimento, tudo que você adquiriu na sua carreira vai ser muito bem usado em alguns momentos, que sai em todos os momentos que você está empreendendo, né? Então, esse primeiro erro aí é você saber realmente onde você está, essa noção, e saber o que você quer, onde você quer chegar, né?